Pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-101, no município de Rosário do Catete. Foi uma colisão envolvendo um caminhão tipo Mercedinha e um carro de passeio. Ainda de acordo com testemunhas, para não bater de frente com a Mercedinha, um caminhão baú acabou desviando da pista e virou, tombou lá no local do acidente. Segundo o SAMU, dois feridos e dois, certo? Dois feridos foram encaminhados para o Hospital de Urgência de Sergipe. Você está vendo aqui a imagem? Enche aí, produção, por gentileza. Porque é o seguinte, é VT aí, Pedro Carregosa? Me explica aí, por gentileza. Vai ter a matéria na sequência ou não? Então já segura a imagem e coloca a reportagem no ar. Acidente aqui na BR-101, próximo ao município de Rosário do Catete. Carreta aqui agora, graças a Deus, olha a tentativa do motorista sair de dentro do veículo. Está tentando quebrar, nesse momento, o parabrisa. Aparentemente, ele está bem. Ele utiliza o martelo. Senhor Wilson, foi com o senhor? Não, graças a Deus, olha. Colisamos com aquele caminhão ali à frente e parece que com o outro veículo. Vamos chegar aqui. O caminhão está preso na serragem nesse momento. Obrigado, Freddy. Obrigado.